Música Foi assinado hoje um termo de compromisso entre o Tribunal de Contas de Minas Gerais e a Empresa Mineira de Comunicação, que vai levar mais informação ao público mineiro da Rede Minas e Rádio Inconfidência. O Tribunal de Contas é o órgão responsável pela fiscalização dos recursos e gastos públicos e a partir de agora será destaque nos programas da rádio e da TV. O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais passa a fazer parte da programação das emissoras públicas mineiras, graças a um termo de compromisso firmado entre a Empresa Mineira de Comunicação e o TCE. O termo foi assinado na sede da Empresa Mineira de Comunicação com a presença do presidente da EMC, Gustavo Mendicino, e do presidente do TCE, Gilberto Diniz. Este acordo visa informar e educar a população sobre a importância da fiscalização dos recursos públicos. O acordo é importante para o povo mineiro, pelo que a gente está esperando e observando esse acordo, porque o Tribunal de Contas atua em ações muito diretamente ligadas ao interesse público do cidadão. E a Rede Minas e a Rádio Inconfidência são canais de comunicação emissores do que é de interesse público do cidadão mineiro. Então é nessa parceria que a gente está acreditando levar informações relevantes e que possam fazer a diferença na vida dos cidadãos. Nós estamos aproximando o Tribunal de Contas do cidadão. O tribunal é um órgão que ainda não é muito conhecido pela sociedade, é um órgão que, às vezes, quando é conhecido, ainda também não é reconhecido com o seu trabalho. Então, em primeiro lugar, em questões institucionais para o tribunal, vai ser realmente um ganho muito importante. Mas o mais importante é essa aproximação com a sociedade na questão de se tornar um canal para o cidadão. O cidadão é fazer o que a gente chama de controle social. O controle é feito pelas controladorias internas, o controle externo é feito pelos tribunais de contas com os legislativos, e uma outra ponta do controle é o controle social, é aquele que é feito pela população. Além da participação em atrações, o termo de compromisso prevê a realização de cursos para servidores e empregados públicos da Rede Minas e Rádio Inconfidência, com oferta de vagas de pós-graduação e capacitação visando a qualificação nos aparelhos do Estado. Com essas ações, a EMC e o TSE esperam promover uma maior participação da população no controle social e na fiscalização dos recursos públicos.